Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! Ok pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vim mostrar a nova ferramenta de trabalho, certo? E ao mesmo tempo fazer a indicação do produto. Bem, então antes eu tinha esse outro alicate aqui, mais tradicional, não é? E vejam só, com o uso, ele acabou quebrando o famoso dente, certo? Quebrou dos dois lados aqui, não é? E aqui. Bem, aí o que é que acontece? Ele acaba não fazendo mais corretamente o conector, certo? Isso aqui é um crimpador de cabo de rede, tanto esse como esse, se bem que esse aqui é um alicate multifunção, não é? É, peraí que a gente vai falar dele aqui. É, eu tenho esse crimpador, certo? Desde 2012, então já estava na hora mesmo, não é? De ter algum problema, quebrar, etc e tal. Todas as ferramentas quebram, então nós que somos prestadores de serviço, O capital de giro serve para isso, não é? Para trocar as ferramentas de trabalho na hora que elas apresentam problemas, ok? Então, esse alicate aqui ainda tem uma vantagem, certo? Nesse sentido de quebrar. Porque esses locais deles, certo? Esses dois itens aí que quebraram, são totalmente trocáveis, ok? São feitos aí mesmo na intenção de quebrar e trocá-los. Você trocaria o reparo e teria de volta o seu crimpador. Então, eu ainda procurei esses reparos, não é? Para não perder esse crimpador que é incrível, como não achei que eu comprei este outro crimpador, certo? Porém, até então, eu vou ficar com os dois, pois pode ser que no futuro eu consiga esses reparos, ok? Então, o novo crimpador, eu comprei esse aqui da marca Bendisato, ok? É um modelo aí, BA01, ele custou, aqui eu comprei na cidade mesmo, custou R$45,00. Teve um desconto, porque foi comprado à vista, sem cartão, não é? E achei um crimpador de rede, ou melhor, um alicate multifunção, de excelente qualidade, mais profissional do que o outro e, vamos dizer assim, com mais opções de crimpagem. Por exemplo, ele trimpa o RJ11, que é o clube padrão telefônico, né? Que ele dá a entrada da linha, e o RJ12, ok? Que é aquele que, no telefone convencional, ele faz a conexão do monofone, certo? Com o aparelho, ok? Então, vamos dar aqui uma olhadinha no produto, e atrás tem só o nome, bem pensado, né? Então, este é o crimpador. Eu percebo que ele tem uma força a mais do que o outro. Creio eu que, nem vou ter mais que pressionar com tanta força, você vê que acho que eu farei. Pois, este alicate, ele pressiona mais forte. E tem uma posição de guardar, certo? Se você fechar lentamente, ele fica fechadinho. Pra possibilitar o guardar. Então, tem uma opção de, do corte do fio, não é? E tem a opção de descascar o fio, né? Que facilita demais aí na hora de, é, fazer o cabo de rede em si, ok? É, então, um produto aí que, eu gostei muito, e faço a indicação pra você que é técnico de redes também, ou entusiasta, e quer ter aí um equipamento de qualidade, e com um preço acessível, certo? Este aqui, na época, ele tem custado, eu acho que 15 reais. Foi até outra coisa que eu, é, estava pensando ontem. Quantas vezes este aqui, já não se pagou, não é? Às vezes, este aqui já se pagou mais de um milhão de vezes. É, e este aqui, com certeza, vai cair no mesmo segmento. Não é? Porque, nós que somos profissionais da área, temos que ter aí um equipamento, certo? De qualidade, pra facilitar o serviço, não é? Pra conseguir fazer mais serviços, em menos tempo, e assim, é, ter uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, melhor, ok? Então, é, o, o, a pica que eu dou hoje pra vocês, é investir no PendingSat PA01, um alicater que eu gostei muito, e que, no ramo das, 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 das crimpagens de conector, não é? É, é, é nota minha, não é? Porque tem todas as opções, é, J11, 12 e 45. Ok, pessoal, então era isso que eu queria mostrar a vocês neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, então, até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho